Abaixa o Senhor, fala assim ó, eu tô ouvindo Fala aí pro seu irmão, fala lá Abaixa aí, eu tô ouvindo, ó, tô ouvindo Vai, fala aí gente, ó, tô ouvindo, tô ouvindo O que é que você tá ouvindo, Júnior? Eu tô ouvindo o júbilo Eu tô ouvindo o júbilo dos povos Você é povo de Deus? Você é nação eleita Escolhida para adorar aquele que é digno de toda honra Digno de toda glória Eu tô ouvindo o júbilo Então ouvindo o júbilo é alegria Então não importa o que você está passando A alegria do Senhor, ela é a nossa força Então seja qual for o problema que se levantou contra você Ele tá ouvindo o seu júbilo Porque é o povo, é o povo santo É a família Carvalho, Souza, Silva, Bordes É qualquer uma dessas famílias que estão reunidas aqui hoje Cada um é um povo distante Que chegou até aqui esse reino santo Para adorar a Deus Eu quero ouvir a sua celebração ao Senhor O dia do Senhor chegou O dia do Senhor chegou E o povo rei surgiu E pelos reconhecem E sua aresta errará Deu de Judá 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 Prevaleceu, veio me juntar Leão, 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 leão Aleluia! Prevaleceu, e os povos E os povos verão de milhão Pra se eu atender sua lei Pois a sua justiça governará Leão, 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 leão Prevaleceu, e os povos verão e virão Pra se eu atender sua lei Pois a sua justiça governará Leão, 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 leão horando os povos verão Leão, 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 leão Prevaleceu, e os povos verão Revaleceu, e os povos verão